Olá, eu sou o Rafael Reis e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como conseguir visitas para a sua loja virtual sem investir em mídia. Olá, eu sou o Rafael Reis, especialista em marketing de conteúdo. E hoje eu quero falar com você que tem um e-commerce, que tem uma loja virtual e que precisa vender online. Muitas lojas virtuais acabam ficando escravas da compra de mídia. Elas começam a escalar as vendas comprando anúncios no Google AdWords. Mas qual é o problema disso? Vai ficando cada vez mais caro ao longo do tempo. Quanto mais visitas você precisa, mais mídia você tem que comprar. E agora que o AdWords só tem quatro espaços para você anunciar, a competição por esses espaços tende a ser cada vez maior e ao longo do tempo a curva de preço vai crescendo e vai fazendo com que você tenha que pagar cada vez mais caro para atrair a audiência. Qual é a solução para um e-commerce se tornar sustentável? Ele conseguir aparecer no Google sem precisar pagar pelo tráfego. É você conseguir usar o trinômio de tráfego de e-mail, tráfego orgânico ou tráfego natural do Google e o Google AdWords. Para você utilizar o AdWords, você precisa monitorar quais são as palavras-chave que mais convertem no seu e-commerce. Para que você só compre os anúncios naquelas palavras que realmente tendem a vender. Para que as pessoas conheçam a sua marca e cheguem no seu site, você precisa aparecer em todas aquelas outras buscas que o usuário entra, navega pelo site, conhece o produto, mas não necessariamente vai comprar naquele momento. É dessa forma que você constrói o que a gente chama de tráfego orgânico. Hoje, no Brasil, a soma entre tráfego orgânico, links patrocinados e e-mail marketing corresponde a mais de 60% das vendas da maior parte das lojas online do Brasil. Só que tem um outro dado que é muito doloroso. Mais de 85% das lojas virtuais no Brasil não fazem 10 vendas por mês. É por isso que a maioria dos donos de loja virtual fica extremamente frustrado. Porque é difícil você conseguir atrair a audiência sem comprar mídia. Qual que é a solução para isso? É você investir em conteúdo. Quanto mais conteúdo você tiver dentro do seu site sobre os produtos que você vende, mais tráfego orgânico você vai gerar. Mais pessoas vão se cadastrar no seu site e você vai poder se relacionar com elas através do e-mail. E aí o seu investimento em mídia passa a ser utilizado com estratégias mais inovadoras, por exemplo, como o remarketing. Você consegue fazer o seu conteúdo aparecer para essas pessoas, fazer com que elas voltem à sua loja no momento da compra e decidam comprar com você. As grandes lojas virtuais, aquelas que são economicamente viáveis, que são lucrativas, que geram resultado para o empreendedor, são as lojas que têm muito tráfego orgânico. Basicamente, quem inventou o SEO no mundo foi a Amazon. Foi a Amazon que, pela primeira vez, utilizou técnicas de otimização de conteúdo para aparecer nos resultados do Google. E aí, quanto mais as pessoas buscavam por informações dos livros, na época dos CDs, dos DVDs que a Amazon vendia, mais gente chegava gratuitamente no site e realizava compras. Isso reduz o custo de aquisição de cliente e aumenta a fidelidade do cliente. Quanto mais vezes uma pessoa faz uma busca e te vê nos resultados do Google, mais ela vai acreditar que a sua empresa é uma empresa idônea, que o seu negócio é um negócio que ela pode confiar, porque você aparece em diversos resultados do Google. Quanto mais tráfego orgânico você atrair, mais clientes potenciais e fiéis você vai ter. Hoje, mais ou menos, 75% das pessoas clicam em resultados orgânicos e 25% clicam nos links patrocinados. Ou seja, se você só está anunciando, você só está alcançando um quarto das pessoas com quem você poderia estar conversando. E se você estiver aparecendo em resultados orgânicos, você consegue chegar a muito mais gente, ter um público muito mais amplo e potencialmente muito mais comprador do seu produto. As pessoas tendem a comprar mais através de resultados orgânicos do que de patrocinados. O mundo ideal, na verdade, é juntar as duas coisas. É você aparecer no patrocinado, aparecer no orgânico, captar esse lead e conseguir manter um relacionamento por e-mail com ele. Essa tríade de resultado patrocinado, orgânico e e-mail é o que leva a mais de 60% do resultado do e-commerce. Para você aparecer em resultado orgânico, você tem que fazer conteúdo para essa audiência. É por isso que hoje a maior parte dos e-commerces tem um blog. Grandes e-commerces já estão investindo em canais de vídeo específicos e fazendo reviews de produtos, entrevistando pessoas que são referência, autoridades na área, atletas. Aí vai depender do tipo de e-commerce que você tem. Boa parte dos e-commerces, das lojas virtuais, vendem produtos personalizados, produtos feitos só por uma empresa ou feitos manualmente por um artista. Uma vez eu vi um caso de um e-commerce que era o buquê de Santo Antônio. Se você não conhece, é um buquê cheio de santo casamenteiro, que é o Santo Antônio, a noiva arremessa esse buquê e aí os santos voam para todos os lados. Então, em vez de só uma moça no casamento poder pegar o buquê, várias delas podem levar o santinho, põe ele de ponta cabeça, deixa ele de castigo, até ela arranjar o marido. Então, a moça fazia o buquê de Santo Antônio e vendia isso no e-commerce dela. Ela não fazia mais do que 50 vendas por mês, mas era muito mais do que ela conseguia fazer com a loja que ela tinha numa galeria comercial. Então, a estratégia do e-commerce é o quê? Você desenvolver um blog, desenvolver conteúdo sobre os produtos que você tem e, através desse conteúdo, atrair a atenção, ganhar o tempo das pessoas e fazer com que elas compartilhem sobre o seu e-commerce. Para receber mais dicas sobre como gerar audiência para o seu negócio digital e fazer o seu negócio digital decolar, continue acompanhando a série Marketing Hacks. Se você gostou desse vídeo, continue acompanhando o canal, assina lá no YouTube, faz a sua inscrição e escolhe qual pôster você quer ver aqui atrás no próximo vídeo. Eu sou Rafael Reis e você pode se cadastrar para receber o conteúdo dessa série nesse link aqui embaixo. Aproveita a chance de receber dicas especiais sobre marketing para fazer o seu negócio decolar. Olha lá, o legal dessa cadeira é que ela não tem atrito. Ela roda infinitamente. Olha lá. O que que foi? Dá um tapinha você no cabelo, assim, ver como é que tá. Legal. Tá. Foi? Legal. Valeu? Beleza. Isso aí. Isso aí. Vamos embora. Aí. Olha, a almofada nem caiu. Não, não, não. Tchau, tchau.